O site Jornal da Cidade Online destaca A Arapuca da qual Bolsonaro escapou Confira essa história Essa guerra interna do PTB, envolvendo inclusive a articulação para manter Roberto Jefferson preso e tomar a presidência do partido É a prova cabal de que Bolsonaro acertou ao ir para outro partido Quando Bolsonaro fechou com o PL, a turminha do movimento conservador Deuxilic Dizendo que o presidente deveria ir para o PTB Argumentando que o partido getulista era o único conservador do Brasil E blá 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 Agora imaginem o presidente tendo que articular chapas em todos os estados do Brasil E tendo que lidar ao mesmo tempo com a estabilidade interna do partido O tempo sempre mostra que Bolsonaro tem razão